Então estamos na situação aqui né, o trajezinho foi mudado, agora é vermelho, DJ vocês vão ver melhor Se liga, o trajezinho agora foi mudado né, mas é rosa, agora é vermelho né mano O rosa tava dando muita confusão, tinha muita gente botando nosso uniforme aí de time de futebol aí E tava zaralhando e o povo achava que era nós, mudamos pra vermelho, que era rosa agora tá vermelho Estamos aqui na atividade né, esperando alguém moscar com o carro pra nós fazer um dinheirinho né, se é que vocês me entendem Agora o que eu vou fazer, eu tô aqui né, na atividade aqui, vou trocar de roupa aqui ó, se liga como que troca de roupa, cadê? Colocar essa aqui ó Não, essa não Vou andar com esse uniforme aqui ó, na hora que o cara moscar mano, furto o carro dele, desmancho, não é não? A vida de um ladrão é isso aí, a vida de um ladrão de carro, tem que abraçar as oportunidades né não? A gente vai ficar na contenção aqui, esperando um veículo E a gurizada, alguém na rádio aí? A gurizada não tá na rádio ainda, que doideira É até, ó o Zetorno Chama O Zetorno tá ali velho Cara, queria algum veículo né, pra mim andar agora, porque eu não quero pegar o meu Por que que eu não quero pegar o meu? Presta atenção Por exemplo, se eu tô com o meu carro e eu acho um carro na rua pra me furtar Eu vou ter que descer do meu carro, pra pegar o outro carro, você entendeu? Eu vou deixar meu carro abandonado, alguém pode roubar Então, ou precisa ter alguém comigo pra levar meu carro enquanto eu levo o outro Ou Tá, pega Ou eu preciso tá com um veículo que não seja meu, uma bicicleta, sei lá Pra eu poder fazer essa fita aí né Ou eu pego minha motinha verde né, vou pegar minha motinha verde, acho que é mais fácil pegar ela Ó, a polícia, a polícia tá rodeando aí Cara, colete de polícia aí ó Pronto, ó aí Melhor que andar de pé, não andar com essa motinha aqui ó Já era, o cara moscar Não é fácil achar a pista Pronto, de capacete, agora não é vai longe, ó Vamos lá, vamos lá, uma hora nós acham um Eu vou achar um Anda, mano, tem que andar, pra achar tem que andar bastante Tem hora que nós tem sorte, acha rápido Tem hora que não tem, tem que andar bastante Mas uma hora nós acham E olha o tanto de polícia aqui ó Três viaturas Uma delas não é não Alguma coisa na cidade tá tendo aí Ih, tem que abastecer minha moto agora que eu vi Tem que abastecer a motinha Vamos lá no posto, começou a fumar já Começou a fumar Eita nós Completar o tanque dela né Aproveitar que a gente já tá aqui Abastece aí, vai Enche o tanque Quase enchendo o tanque hein Três reais o litro que tá aqui Vai dar duzentos e oitenta e cinco reais Tá bom, tá bom, tá ruim não É pra gente andar bastante aí né Olha o cara de baixa Achar o veículo trancado né Que se alguém derrubar nós É nós cair e ninguém rouba Eita nós Agora é achar né Um veículo moscão né Subir por aqui né Ver o que tem por aqui Alguma coisa deve ter Tá difícil, tá difícil Tá fácil não Ó a polícia, ó a polícia, ó a polícia Chutada Ih, a polícia tá rodeando hein Cheio de polícia velho Cê é doida Eita caralho Soquei ali no Caraca Tá difícil achar carro hein mano Carro moscando tá difícil O povo fica só na safe zone Ah, a polícia tá atrás desse carro aqui ó Ih, eu vou seguir hein Vixe Maria Ah lá véi Perseguição ao vivo Eu vou atrás Eu vou atrás Quero ver o que vai dar Ver se os caras é bom de fuga Se o cara mostrar Eu roubo o carro dele ainda Nossa A polícia passou voado e molado Volta a polícia hein Ué, me perdi do povo já Olha, tá nessa motinha aqui Pra aguentar correr com esses caras aí Não aguenta não rapaz Não aguenta não Poxa vida hein Salve E aí de boa Calma aí E aí Riquinho Foi com você que eu lavei a sopa agora? Caraca Me passa o seu número então Pra mim não ficar até chegando lá na porta toda hora É 474 Calma aí Obrigado Você é corno Esse cara ele é viajadão O cara dando fuga da polícia Tu viu lá Eu vou achar mano Eu vou falar pra vocês Eu vou achar ainda um Vai ser difícil não Quando eu falo que eu vou achar Porque eu vou achar Olha esse carro aí Vamos ver Esse aqui é um super mano Vamos ver se eu levo o cara na conversa Vou tragar meu carro Oh não Onde que eu compro Ah o desse aí É pulseira Caraca Suprão Monstra hein Pra bom né Ave Maria Já mete o laranjadão dele Já vira o que Tipo Brian né Brian não Brian é o Skyline Não Não mas ele tem um desse também Pô Brian Brian que tem um desse aí Foi não Ah ele chegou 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 Aqui Aqui doutor Eita noz Esse carvão no chão aí Parece uma pedra Parece uma pedra de carvão Olha Ressuscitou Tá vendo Ressuscitou Tô te ajudando aqui Aí mecânico Arruma minha motinha ali também No jeito Beleza Bala o pixel aí mecânico Quanto que vai ficar Eita cara Eu vou guardar Assistindo na garagem Ih eu acho que esse guardado É BO hein Não tenta só arrumar de novo Tenta arrumar de novo Tenta arrumar de novo aí Eu pago duas vezes É quanto? R$1500? Aconteceu isso já Eu arrumei de novo Tá ligado Calma aí Primeiro deixa eu dar uma porrada Nela aí Eu vou com vocês na garagem Tá na garagem quebrada É porque nós estamos precisando Tente aqui Saiu né Tá bom Saiu Saiu do lugar Boa Boa da motinha verde Tirou onda Se não for Aí você joga na garagem Nem perde tempo Caraca Parece que a roda dela Tá buracada aí Cavucada É Tá zoada Será que não dá nem pra montar não? Lá não Larga essa bomba aí Vou explodir isso de novo Só me dando prejuízo Fazendo raiva R$908 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 Eita foi mal Nossa senhora Tirei até seu capacete É Depois eu boto o outro Porque não pode andar sem É verdade Caraca Caraca velho Não tem pra Esses caras moscas E eu passar a chapisca Neles Ué Deixaram a moto aqui Deixaram a moto aqui E agora Aqui é safe zone Eu acho Vou nem tentar Porque ali era safe Tenho certeza Mas ali lá de fora Não é não Vai lá na mecânica Arrumar A motinha Se eu arrumar lá na mecânica É R$500 Se eu arrumar Se eu ligar pro mecânico Vim Me atender É R$1.500 Tá ligado? R$1.000 a mais Então Já que dá de nós ir lá Nós vai lá Aí os caras Opa Peguei Corre demais Ele chegou primeiro lá Arruma a motinha verde lá Qual que é a transferência Qual que é a transferência É R$1.10 R$1.10 Valeu meu querido Tamo junto Bora 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 Cara Eu tô com uma ideia aqui Tô com uma ideia aqui Vou esconder minha motinha aqui Tá vendo? E já vou puxar aqui Se liga Se liga Troquei meu traje Botei uma praquinha na mão Vou ficar aqui fingindo que não quero nada Ficar fingindo que não quero nada O cara Eu subo na moto No carro dele Olha o carro pulando ali Fingindo que não quero nada Só quero uma caroninha Só E na hora que O Moscou Ah, isso aí tá nada, hein Eu tenho um desse aí Nem sabia que fazer isso aí Faz Na concessionária mesmo faz Ah, eu tenho um desse aí Nem sabia que fazer essa parada Olha o cara ali Trancou a moto Trancou Ah, que moto que é essa aí Essa moto é da concessionária Deve dar muita coisa não E aí, paizão Onde que eu acho uma moto dessa aí? Opa Onde que eu acho uma motinha dessa aí Na concessionária? Concessionária, 50 mil Ah, bota o fé, bota o fé É boa? Dá pra ouvir Não, é usável É das melhores É melhor que não É nóis, mano Tamo junto Vou roubar essa motinha não Da concessionária Deve dar nada de dinheiro Espera Espera outra oportunidade Ficar bem aqui, ó Até aparecer alguém Tamo esperando ainda Alguém aparecer aqui Rapaz, cara Passou chutado ali Eita porra Cara, aqui tá difícil Tá um tempão aqui Tá difícil alguém parar aí Falar com carinho aqui Pô, onde que eu acho um desse aí pra me comprar? Oi? Onde que eu acho um desse aí pra me comprar? Só lá na concessionária É cara? 70 mil Tô louco Bora dar uma voltinha nele, hein? Tô meio bafando agora, viado Dá de ir na garupa, não? Dá um rolezinho, dá um rolezinho Não tem coisa ali, p*** Não A Ferrari, viado A Ferrari de 154 O cara conseguiu Tá, mas o cara conseguiu quebrar A lockpick de nervoso Zé desesperou Não tinha outra? Vou passar outra? Não tinha Polícia vem enquadrada A City 4 que eu vou pro City 1 Quero ver se essas polícia Dessa cidade são bração ou não Aí, ó Nossa, viado Deixa que eu passo, deixa que eu passo Vai, caralho, desmota não Ah, os caras são lindos Acelera, os caras estão lá dentro Rambam o carro, caralho, que lindo Olha, a gente foi fácil, hein? Opa, meu brother É o mano ali, ó Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Curtiu essa daí, pai? Fala aí, seus piroquinhos É pra pintar nele É, pra pintar Nó, meu sonho Será que você vai ganhar, viado? Não sei Eu nunca peguei uma dessa, não Mas vamos ver Ah, pai Essa é sacanagem Sacanagem, dando sopa, caralho Sabe quem tá trabalhando Esse daí é máximo, pô O Zeus tá trampando aqui? Aham Caralho, já da hora Talvez gastamos bem Talvez gastamos mal Depende de quanto vai dar Ele vai entregar 200 mil suja aqui na minha mão Vai entregar 200 mil suja no meu pé Vai entregar Não dá nada Acho que 200 mil 200 mil não dá nem em todos os carros Não, acho que dá mesmo Não vai Acho que 100 mil suja Não, não, não Qual que tá dando 100 mil, viado? Véi, não tem nenhum dano 100 mil Quanto que custa o carro desse na concessionária? Um milhão, acho Ou em 500, eu acho Vai ver, provavelmente Se ele não vir com 30, ele vai vir com 50 mil 50 mil Mas é mó bosta Os caras tem que melhorar isso daí, né? É de concessionária Concessionária vai dar 30 mil Então, mano Mas sabe qual que é a ideia? Os caras tem que melhorar isso daí Que antigamente na outra vida lá, mano Você... Era 120, 150 Era um desse daí Tinha um que dava 75 mil E tinha um outro lá que dava 150 É, eu já ganhei 150 num desse daí, mano Era gostosinho, né, pai? Era, né Viveu na rua Oi, mano Era da hora que as rotinhas Tinha muito neguinho fazendo rota Dava pra pegar os caras na rota Sim, sim E agora tem um monte de lei aí, pai É mó difícil nós conseguir fazer um trampinha aí Não tem O foda é que agora com esse monte de lei Não tem nem que fazer assalto, não pode E também os carros, viado Os caras botaram tudo lugar aí Praticamente que não pode roubar? Sim, sim Colocaram muito lugar safe, velho 24 mil Ah, tá Ainda vai falar pra vocês Ainda vale bem, filho Porque elas tem um dos concessionários Que os caras trazem aqui Da hora pra caralho Vale 4.500 3 mil Tá errado Isso aí deveria ser arrumado Sabe aquela Aquela caminheta da concessionária Da Mercedes? 90 900 mil Aquela porra pra você comprar Você traz aqui, né E você sai com 30 Sujo Meu Deus, velho Mas isso daí é um milhão? Pô, isso daí é um tantinho, né Rui, não Esse Lancer aí é 30 mil também que dá, né É, o Lancer também Os que tá dando mais Se eu não me engano É o Audi TT Mano, mano E aquela Ford Rapp É, é Ele perdeu uma Ford dessa daqui Esse daqui é bobão Tá dando mais É 55 mil, se não me engano São os que tão mais dando, né E a Ferrari Não, a Ferrari A Ferrari, acho que é o mesmo preço A 250 lá Tá dando, acho que 30 mil Ô, louco Os que tá valendo mais mesmo É o Audi TT E a Ford Rapp Ô, louco, a Ferrari Não, só 30 mil Tinha que resolver Estreir, mano Tá certo isso aí, não Falar pra você Na mente passada também Era, se trazer a Ferrari É um outro que vale 150 mil As outras Era 75 mil Então, mas é que aí Não Mas pelo menos Era 75 Aqui, mano Nós ganha 30, tá ligado 30 Agora, pensa comigo Pensa comigo Antes, os bagulhos Dos preços das coisas Era bem mais caro Bem mais alto Agora, baixou a economia de tudo Baixou o que você ganha aqui Porém, baixou o preço das coisas Também pra você comprar É, eu não senti tanta diferença Assim na questão de concessionária Se você for comprar em arma A Five lá Você pagava 220 mil 200 mil Aqui, você paga 120 agora É isso, é verdade É 180, né? Mudou Antes era 180, né? Abaixou mais a economia hoje Ah, então tá bom 120 é, mano Desencontra, né? Fora as dúvidas aí Que é 400 mil só Antes você pagava mil Não, 400 reais 400 cada Antes você pagava mil, cara E o porte? Tá a mesma coisa, veado? Véi, eu falava pra tu O porte tá 600 mil Ah, nada Antes era 500 Antes era 100 mil 100 mil é, mano Ó, o cara Não é uma...